Acesse zicapunk.net Bande do Cifrão, só bandido magnata Difruência é no tamo partindo pra baixada Bande do Cifrão, só bandido magnata Difruência é no tamo partindo pra baixada Chegar no litoral é só uísque, água de coco Tô com meus aliados, vou queimando um do boda Escaiçara, perde a linha no ampuda R1, quer decola de X1 chamada De BMD, senta o ar condicionado Olha o teto solar, sei que é o seu sonho De um dia ostentar Te faço uma proposta, vamo ver se tu aceita Quer ser minha fiel ou quer ser minha nifeta Se for minha fiel, tu vai ter vida de princesa E fazendo por merecer sempre faz tu valer a pena Se for minha nifeta, fica em segundo plano Quando eu brigar com ela, em seu rádio eu vou brigando Esse é o MC Afim, mostrando o cotidiano É assim que todos monstros vivem ostentando Bande do Cifrão, só bandido magnata Difruência é no tamo partindo pra baixada Bande do Cifrão, só bandido magnata Difruência é no tamo partindo pra baixada Bande do Cifrão, só bandido magnata Difruência é no tamo partindo pra baixada Bande do Cifrão, só bandido magnata Difruência é no tamo partindo pra baixada Chegar no vitoral é só o uísque, água de coco Tô com meus aliados, vou queimando Um do bolo das caissara Pé da linha no ronco da R1 Que é de bola de X1, chamada de BM Dá no centro acondicionado, olha o teto solar Sei que é o seu sonho de um dia ostentar Te passo uma proposta, vamo ver se tu aceita Quer ser minha fiel ou quer ser minha nifeta Se for minha fiel tu vai ter vida de princesa E fazendo por merecer sempre faço valer a pena Se for minha nifeta fica em segundo plano Quando eu brigar com ela em seu rádio eu vou brigando Esse é o Elo Ciafim, mostrando o cotidiano É assim que todos monstros vivem ostentando Bande do Cifrão, só bandido magnata Difruência é no tamo partindo pra baixada Bande do Cifrão, só bandido magnata Difruência é no tamo partindo pra baixada E ae, T.D. Gustavo? Tá produzindo pra caralho